Música Cidadão Atosnen, makasimu o na vacina da Tolo. Razão cidadão ciracimu vacina Badoze da Tolo, tamba variante Omicron, daudão na espalha o na iha na Sao Mbalun, no na Sao Mbalun, maka implementa o na vacina da Tolo, rode a força cidadão nha imunidade. Hahu iha lorong hato o lorong hito fula em janeiro tinangne, cidadão nebe simu o na vacina Badoze da Tolo, hamutuk Atosnen. Graças a Deus, itaou rintama bai iha lorong tolo, lorong tolo implementação, quase instituições fotohoto nebe em maka, completa o na segundo doze, a Rússia membro-governo, lina frente, moços e força, cirrusso ona, itavela até te dean, Rússia 4.562, ita, Rússia, belé iha ona, dois mil e tal, dois mil e tal pessoas, ita, desculpa, dois mil e tal doze, ita, utiliza ona, iha, doze, terceira doze, por volta, duzentos, duzentos vihal, ita, iha, seixentos, seixentos pessoas, a vacina ona, vai terceira doze, seixentos pessoas. haribai ita niya, ita niya, sitoção, o, ho, variante, omicron e bem maka, iha, no mozi ita, tempo ona para atubele, tamaba iha, a terceira doze, iha, nasa unbara, implementati on, terceira doze, iha, tinankoto, perante da niya, ita, haribai ita, iha, intervallu entre, primeira doze, segundo doze, iha, ona, seis meses, entao, iha, estudo nemo, satetica, taksebele, nasa unibedet, beli, fotiou na decisão, iha, implementati on, terceira doze. Iha, loron, hatful, en janeiro, ex-presidente, república, timoron, primeiro, nebesimo, ona vacina, contra, covid-19, doze, dató, luk, boster, pfizer, tuir, fali, ministra, saúdi, ho, estrutura, tomak, maximo, ona vacina, no loron, daruak, membro, governo, conselho, ministro, no loron, dató, luk, mac, ministério, interior, nomos, ministério, siracelo, inclui funcionario Rússi Cruz Vermelha Timor-Leste, Efigénia Babu, Jacinto Fouca, Dímen.